Música Fala galera da Sexta Black, sou eu mais uma vez Alex Jordan com você aí Três anos de Sexta Black já e nesses três anos é claro que merece uma comemoração, beleza? E sabe o que a gente vai trazer pra essa comemoração? Curte aí É isso mesmo, meu irmão, e aí gostou? Eu curto Sérgio Sá, é claro Fala uma aposta, você gosta? Gosta do disco em Magalhães? Lembrar você, fui feito melhor que você não há E Renatinho Marques? Vamos ao meu redor, protegendo É isso aí, essa galera toda reunida, quebrando tudo na Sexta Black do mês de junho Dia 22 de junho você não pode perder no Lions Clube Itaguatinga Sul, ao lado ali do Hospital Santa Marta, beleza? Então, conto com você lá, contatos estão pra esse grande evento 8563-3830, que tem ingressos limitados, hein? E ingressos também à venda em todas as livrarias Rocha Eterna de Brasília, tá ok? Ou também no site www.raizcoralembrasilia.com.br, tá ok? Sexta Black, dia 22, Sérgio Saaz e Raiz Coral Só quem é! Hoje estreia um quadro muito especial para nós, o Família Adete Neste espaço, vamos conhecer a história de vida dos membros da Adete Famílias unidas que tem uma aliança de amor com esta igreja, que é a extensão do nosso lar Vamos conhecer um pouquinho mais de uma família muito especial Nós temos o casal de filhos, né? E essa igreja a gente vê que ela tem projeto pra criança Um dia desse, no cultinho à noite, depois do culto Júnior, veio me falar Que a tia explicou a importância de adorar só Jesus Eu me emocionei, porque uma criança de apenas 6 anos Que a gente ainda não tinha tido esse papo dessa forma em casa De repente ele chegou falando Mamãe, a gente tem que adorar somente Jesus, porque Jesus é o Senhor da nossa vida A Adete representa pra nós o nosso segundo lar Aqui encontramos paz, alegria, felicidade Aqui meus filhos são felizes, a minha família é feliz Aqui nós temos uma palavra viva e eficaz Nós sentimos a presença do Espírito Santo Enfim, temos o prazer de fazer parte da Família Adete Que coisa linda ver a importância e a diferença que existe dentro de um lar Onde a base é o amor a Deus Queremos conhecer um pouco mais de sua família também Fique atento No próximo programa, pode ser a sua história aqui no Família Adete Chegou a hora de acompanharmos a agenda semanal Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós estamos aqui na construção do complexo infantil da nossa igreja, o Adete Kids. E hoje o Adete News deseja mostrar em que estágio está a nossa obra. Como vocês podem observar, nós já chegamos no estágio da laje. Portanto, não vamos demorar muito para ter esse sonho realizado. A construção do complexo infantil da nossa igreja é um sonho, uma visão, investir na nova geração. Continue orando, continue contribuindo para que a nossa igreja possa continuar avançando e fazendo a obra de Deus. Adete Kids vai servir ao Ministério Infantil da nossa igreja. Estará dando mais conforto para as nossas crianças e mais condições para que as nossas irmãs e a equipe do Ministério Infantil da nossa igreja esteja trabalhando, ensinando a Bíblia e investindo no futuro das nossas crianças. Nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueça, no próximo Domingo Esperança estaremos juntos novamente. Não deixe de trazer um visitante para que juntos sejamos impactados com a presença de Deus. Deus abençoe você e sua família. Tchau!